Olá, gente! Beleza, beleza! Cuida, menino! Chama na pegada, galera! É mais uma caminhada aqui do Minhozinha, mas Wanderlã, né? É isso aí, galera! Cuida, menino! Chama na pegada! E hoje amanheceu... É... Chuvenho, né? Hoje vai ser misturado! Caminhado com musa e com chuva! E com chuva, isso aí! Aê, galera! A Wanderlã agora tá na torcida.bete! Olha, mostra aí, Wanderlã! Aê, galera! Valeu, gente! Cuida, menino! Tá invernando mesmo, invernando! Hoje é caminhada com musa e com chuva também! E com chuva! Tudo junto e misturado! Tudo junto e misturado! É isso aí! Daqui a pouco nós vamos atender pedidos do nosso seguidor aí! Pedir música pra Wanderlã tocar! E vamos pegar também umas acerolas! É... O colega ali disse... Vamos fazer caminhada lá até no meu terreno? Pra vocês pegarem acerolas? Aí nós saímos mais cedo! E vamos que vamos! Cuida, menino! Chama na pegada! Chama na pegada, Wanderlã! Pois bem, galera! É... Deu invernadinha boa aí! Olha como eu tô molhado! Olha como eu tô molhado! Também molhou! E... Hoje, caminhada do chão! É isso aí! E daí nós tivemos que guardar o celular, guardar o fone pra não molhar! Aí deu uma treguinha aqui! E agora nós vamos fazer um pequeno videozinho aqui pra mostrar pra vocês que... Né? É isso aí! É isso aí! É isso aí! Já tava prevenido, não é, Wanderlã? Vai ter música! É! Vai ter música! É... É... Jéssica Aguiar! Isso, galera! Lá da cidade de Surubim! Lá da cidade de Surubim! É! É que eu pedi um... Mais uma vez! Mais um pedido! Olha seca! Olha seca! Pois é! Vamos tirar as acerolas ali! Daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês tirar as acerolas! Tirando as acerolas! E daqui a pouco... Perna pra quem eu te quero! Sempre nasce quando ela! Não é isso, Wanderlã? É isso aí! Chama! Chama! É isso aí, minha galerinha! Tamo chegando! Tamo chegando! Aqui é Cito Baiãozinho! Cito Baiãozinho! Mas vamos ver, né? Nós vem aqui, né? Doutra vez, nós veio pros capitão... Aqui no Cito Baiãozinho! E dessa vez, foi buscar as acerolas no Cito Baiãozinho! Na casa do Amigulete! Conhecido como Aparecido! Irmão de Família Rica! É o miozinho daqui do Cito Baiãozinho! Olha aí! Deixa eu mostrar pra vocês! Vamos entrar aqui! Olha! É a entrada do Cito Baiãozinho! Foi isso que não se enterra, né? Não é, Wanderlã? É aqui! É aqui o acertamento do NSD! É, o acertamento do NSD! É, o acertamento do NSD! É, o acertamento do NSD! Bom, que indo aqui de nós passou aqui... Nós passou aqui... Já tô esperando aqui, não foi? A casa dele é aqui! A casa dele é aqui! A casa dele é aqui! Pronto! Parecido! Vou levar até umas coisas... Vou levar até umas bichas desses que foram plantar, Wanderlã! Diz aqui, ó! No número disso aqui, Wanderlã, é... Ovo, a farsa, couve... Ovo, cove, hein? É couve! A farsa dele é... Esse é couve! É rasteiro! Olha! A farsa também, olha! Sim, a farsa é esse aqui, ó! Esse verde! Isso é a farsa! oi tá cagando é não os cachorros pera pega nada, os cachorros só pegam o que lento der tem pé de banana o banana tá aqui viu tem maracujá aqui também o que tiver aqui nós vai levar tudo tem pé palma o bicho tá trabalhador mesmo viu palma andu olha não dá um cozinhar de anduar ninguém não parecida parecida disse que viu um jacaré de 3 metros leto olha tem feijão aqui já cuidado no feijão aqui cadê se tiver vendo eu cego agora tô vendo aqui galera aqui olha aí o homem trabalhador aí ó e aí leto e vanderlã rapaz o que você acha? o jacaré lá que tá precisando de eita leto eita leto é isso aí gente vamos tirar aqui as acerolas tá tá cuidado depois nós vai cantar depois nós vai cantar a muslinha aí pra vocês aí beleza é isso aí vamos tirar aqui e depois nós continua bom galera nós já tirou as acerolas tirou um bocado de acerolas aí vou mostrar aqui pra galera tirou as acerolas aí ó e eu peguei umas mudas de de couve pra plantar deixa eu pegar aqui uma 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 delas também pra mostrar deixa eu pegar aqui ó gente uma mudinha de couve vou plantar pra 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 nós comer um couvezinho e é isso aí e atendendo a pedidos aqui da Jéssica Aguiar lá da cidade de Surubim que é sobrinha de Edleuza e prima de Juliette de onde ela vai cantar Folha Seca é Folha Seca do Amado Batista já aproveitando a ocasião quero mandar um alô a todos que fazem Fashion Motors Peças é na organização de Wagner e Zé Vaqueiro aí com certos motos em geral beleza valeu então vamos lá Folha Seca do Amado Batista fazia um dia bonito quando ela chegou fazia no rosto as marcas que o sol queimou disse que estava cansada sem lugar para ficar tive pena do seu pranto e disse pode entrar como se me conhecesse ela me contou seu passado de aventuras onde ela passou e eu sem nenhum preconceito com amor lhe aceitei um mês e pouco mais tarde com ela me casei mas um dia sem motivo ela me falou vou-me embora dessa casa e do seu amor pra dizer mesmo a verdade eu nunca te amei por teu pão e tua casa foi que eu fiquei era uma tarde tão triste quando ela partiu quando ela partiu na curva daquela estrada ela então sumiu era como folha seca que vai onde o vento quer me enganei quando dizia tem uma mulher fazia um dia bonito quando ela chegou e era uma tarde tão triste quando ela partiu é isso aí valeu 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 jéssica obrigado pelo pedido e um cheiro no coração valeu tchau e obrigado vamos embora se eu trago olha gente toque na minha avó e ela comprou fato de bolho fato do bolho fato do bolho o que mais a passarinha é a passarinha do bolho e aqui eu boto né pronto eu vou levar um estáquinho pra eu né pra eita eu deixei um feijão cozinhando lá mesmo já boto eita é fresco é fresco é é fresco mesmo que é bom trago trago no instante vou trazer ei gato ei gato ajeita o feijãozinho a minha avó já tá é quem e é é pronto o gato quer sentir o cheiro ó pronto olha o meu fato infelido dentro do feijão tá feio demais tá lembra o cabelo lá a viscalda e qualquer coisa tá não eu fui pro carcerola hoje hoje lá na lá eu fui um bocado bom porque depende de Ana né se ela quiser fazer depende dela é de Ana ela te manda lá ela te manda ela te comanda tirar um pedaço aí um pedaço aí pra eu cada um ela dá um taquinho isso pronto isso aqui torrado no óleo na banha de fúrico um só tá só me dá uma do caivão só só mesmo aí me dá uma do caivão tá vendo aí eu pensei que ia me dar esse maior mas é o menor só esse tá bom tá tá certo também quando for botar o caivão lá eu sei botar também e é cada fio ela dá um coisinho um neto mas só uma do caivão né não eu vou fazer o serviço na segunda-feira olha tem passarinha também ela tá todo mundo vê minha avó agradando assim alguma coisa ela quer segunda-feira eu vou tragar as coisas pra ver o calcão que tá vazando aí beleza chama na pegada do meuzinho gente é tá com fome Ana não tá com fome não mas eu já tô com fome já aí o feijão que eu pusei pra cozinha já tá já tá eu não sei se essa panela aqui ela tem que mandar a gente tá que ela não tá pegando pressões não hoje eu tava com pressões aí Ana Ana vai cortar aqui o o bucho do do bolho cortar aqui o bucho do bolho cortando aí o bucho do bolho pra botar uns pedaços ali dentro dos feijões né acho que ela faz tão gladinha com isso aí mas eu não sei se as pessoas dão outras coisas também são pedaços bem meninas não sei como é não mas ela sabe aí como é que faz pois é isso aí gente eu vou ajeitar esse vídeo aqui pra colocar aí no canal aí o vídeo almoçando mais tarde nós coloca beleza chama na pegada cuida menino aí nós vamos fritar eu vou fritar essa deixa aqui ó aqui a passaria 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 vou fritar ela e uns pedaços de bota pra nós almoçar hoje vai ser o nosso misturo vai ser isso aí foi bom mesmo fui na casa de minha avó ela me deu aí esses esses pedaços de movimento aí né cuida olha aí eu não vou colocar agora na panela de feijões ruxos minha avó disse que era fresco não era muito bom botar de fresco não tinha que deixar secar um pouquinho mais e dava mais gosto né tudo eu peguei ele também já tá meio um pouco bom tá não tá não por isso né que eu não vou colocar tudo bem igual tá durando pode é assim mesmo eu vou agentear esse fogo aí hoje é sábado foi ontem-feira ele mata na quinta-feira aí nós passamos quinta-feira não vamos lá cuidando né é é é é é essa linha é gostoso que é uma beleza hum 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 beleza toda quinta-feira eu compro um bicho é só voltar pra comprar isso aí na quinta-feira é gostoso é gostoso sempre comprava na quinta-feira quando eu comprava parece que era sete ou oito reais uma peça depende totalmente da língua tu pega uma língua da língua uma língua grande não uma língua não uma passarinha chama a língua também é bom eu vou dar pra comprar essas essas meudezas quando na quinta-feira eu ajeito o movimento e vou dar pra comprar deixa eu cortar aí vai ficar bem à vontade e é do jeito que é eu vou dar pra comprar eu vou dar pra comprar eu vou dar pra comprar